Ah, Xumubia! Olha aquele lugar bonito que é! Oh, meu Deus! Yeah, pede, 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 peraí, deixa eu arrumar. Pronto, yeah! O que vocês estão vendo? Nossa, eu não acredito que vocês estavam vendo isso aqui, ó. Tu, 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 tu. Vocês estavam vendo o jogo. Ah, não, mentira, eu tava colocando a mofada na frente. Ihhh, vamos lá jogar. Estou fazendo tudo errado aqui, me tá bom. Yeah! E, e, e... Yeah, começou! Eita só! Ah, galera, eu ganhei o Zumbinho Cone. Olha que legal, o Zumbinho Cone. Eita! Eu vou... Ver quantas moedas eu tenho? Uns 455. Eu vou fazer missão aqui, ó. Peraí. Nossa, eu não acredito que travou, meu Deus do céu! Eita, peraí, sério, eu cortei o vídeo todo. Eu não sei, só sei que eu estou jogando de Zumbinho Cone. Eu coloquei outro Zumbinho Cone, não sei o porquê. Vou colocar o... O tóxico. Agora, eu vou colocar o... O cientista. E aí, cientista! Você tem o que na cabeça? Um sapinho, eita! Vamos... Isso aí! E aí, tu, tu, tu! Não é aqui, né? Ha, 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 ha. Tá, é aqui, ó. Oh, meu Deus! Eu teletransportei, tem um monte de míssil aqui, mas tá bom. Oh! Eu sou um Zumbinho curioso. Eu não sei... Meu Deus do céu, sobe aí! Ah, não conseguiu, tá bom. Ah, não, tá bom. Agora é só a gente esperar elas virem aqui. Eu ia gravar com um amigo meu, mas ele não está aqui. Então, é fazer o quê? Eu, como é mesmo? Eu ia mostrar pra vocês um negócio, mas fazer o quê? Olha o Zumbinho Cone aí, ó. Esse aqui é o robô dele. Vocês vão ver quando eu vou usar. Uh! Na verdade, eu já usei, então... Aí, ó. Robô Z. Pronto para o lançamento. Na verdade, eu não vou usar agora, porque, né? Morre você. Morre você, morre você, morre você. Errei tudo. Eis que um Zumbinho está tomando choque. Oh, fica aí. Na! Cai líquido logo desse negócio. Oh, olha o líquido. Nossa, eu só matei quatro. O Miolos Toxicoso matou quinze. Nossa! É. Olha que legal. Estou no local de pouso. E eu acho que não é. Eu acho que é. Sai! Morre! Uh! Tutu, 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 tutu. Morre! Ai, meu Deus! Eu vou morrer! Pô, mano, que tem disparo de vilha aqui agora. Nossa! Não me acerta, viu? Se eu me acertar, eu vou... Fica bafo. Morre. Boom! Explodiu! Nossa, caiu faísca dali. Oh, sai, 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 sai. Sai, você morre. Você morre. Olha o girassol aqui. E aí, girassol? Cadê você? Olha o girassol aí, ó. Por que que não funciona? Ah, tá bom, vai. Morre você. Uou! Agora estou pronto pra rodar. Pronto. Aumentou um pouco o zoom assim? Mais um pouco. Isso tá bom. Tá bom, vai logo. Ah, só aqueles cogumelos lá. Aqueles cogumelos. Vamos lá ver os cogumelos. E aí, cogumelo? Meu Deus do céu! Não, sai, sai, sai. Vai, vai. Morre, cogumelo. Pronto, brigado. Você não morreu ainda? Sai. Morre, 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 morre. Morre vocês, morre, 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 morre. Morre! Nossa, ainda tem mais aqui. Ah, vai aqui. Aqui tem, né? Morre, morre, morre. É, você não é amigável. Você também não é. Subi de nível. Bom! Nível 4. Meu Deus, estou morrendo aqui, mas tá bom. Atirei no cientista, coitado dele, mas... Fazer o quê? Tá falando? Essa é a fabricação de cones. Olha quantos cones. Isso aqui, pra quem não tá enxergando direito, isso aqui é cone, viu? E por que o vidro não quebrou? Por que o vidro não quebrou? E esse aqui é de patinhos. De borracha. Mano, o que você tá atirando em mim? O que você tá atirando em mim, hein? Hein? Morre. Tá, morreu. Ah, e você também? Fica preso aí. Na verdade, ela já morreu, então. E aí, cacto? Ele colocou a batata mina, vai explodir. Ele quase me matou. Matei. E aí, cacto? Tá, agora eu acho que essa é a horda dos chefões. Se eu não me engano, é. Por favor, que seja. Eu quero uma... Eu acho que é. É mesmo. Dois chefões? Tudo. Mas os dois são fáceis, né? Só você chamar o robôzão aí. Olha aí, ó. Niii. Na verdade, eu nunca lutei contra ele. Com esse robô contra você, então. Você é a primeira. Mano, por que que... Esses cones aqui que eu coloquei explodem. Morre. Não, faz isso não. Faz isso não. Eu sou seu amigo. Errou. Na verdade, não. Eu acho. Não, para de me puxar. Para de me puxar. Sai. Sai. Morre. Morre, bicho chato. Morre, morre, morre. Não. Olha o outro. Olha o outro. Não, não, não. Sai, 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 sai. Sai, sai. Não, não. Mata. Mata esse girassol. Mata esse girassol que é o que é o mais... O mais chato. Matei. Sai. Acabou a minha maldição. Morre. Morre. Para de curar ele. Morre. Morre. Ai, meu Deus. Putz, grilo. Meu Deus. Corre, corre dele. Corre dele. Nossa, por que não matou ele ainda? Ai. Ae, falou. Ele morre. Olha de missão anomalia. Então, tá bom, né? Eu já fiz essa missão. Então, vou fingir como se eu não tivesse feito. Uau. Eu vou fazer a voz do zumbinho. Tá bom. Essa é a missão. Eu vou ter que ir lá investigar uma coisa que o meu chefe mandou. Vou ficar rodando minhas arminhas aqui porque é legal. Uau. Nossa. A anomalia. Uau. Ai, meu Deus. Eu virei uma cabra. Socorro. E ae. Hipnoflor. Ai, não. Sai, 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 sai. Para. Parou. Parou. Isso tá muito chato. Meu time inteiro virou um monte de cabra. Vai embora. Vai embora. Não vai. Não, parou. Parou com isso. Alguém me ajuda. Ai. Matei algum... Uma flor. Uma flor não. Uma planta. Socorro. Pronto. Agora aqui ninguém me ataca. Fiquei longe das plantas. Eu estou indo. Tá bom. Vem logo. Sobreviva. Um min... Por um minuto e trinta segundos. Uh. Sai, sai. Você não é amigão. Não, sai, sai, sai. Para. Parou. Parou. Alguém me ajuda. Socorro. Não, 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 não. Isso. Subi aqui de novo. Parou. Parou. Você vai me matar. Nossa, já mataram o Miolos. Ele morreu. Socorro. Alguém me ajuda. Matou o Zumbinho Cone. Matou o Cintista. Eu sou o único. Eu sou uma cabra. Estou tudo arrepiado. Não sei por quê. Ah, você ia mostrar um negócio. Você ia mostrar um gnomo. Ali tem um gnomo. Para vocês saberem. Aqui tem um gnomo. Um gnomo aqui. Oh, meu Deus. Para de atirar em mim. E tem um gnomo. Para. Tem um gnomo aqui. Tem um botão ali que eu não consigo focar direito. Não sei se está indo. Ali. Não, parou. Parou. Você é muito chato. Sai, sai, sai. Não, não, não. Sai. Não seja derrubado. Eu preciso estudar você. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Yee. tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Não tem problema não, né? Eu sei que eu tô com um dinheirinho um pouco aí, né? Tô com 468, mas não tem problema se eu fazer uma coisinha, né? Né? Ui! Comprei, comprei. Vamos ver alguma coisa? Vem, vem. Ah, só não quero isso. Ah, só vou embora daqui.